Quais são hoje os mentores que te acompanham desde a sua infância, que ainda estão do seu lado, mudaram, vieram, apareceram, não aparecem mais? Porque tem muita essa coisa, né? Às vezes a criança, quer dizer, às vezes não, né? Quase sempre a criança tem uma mediunidade muito aberta, então vê lá a aura das rochas, das plantas e tal, vê vultos, espíritos, encarnados, encarnados, anjos, vê tudo, aí conforme vai envelhecendo, vai ficando mais velha, mais madura, aí a mediunidade vai começando a dar aquela coisa mais, ficar mais encrostada, não é? Sabe por que isso acontece até? Por conta do ego. A construção do ego limita tudo aquilo que a gente tem de pureza, de essência, e é genuíno em nós quando a gente é criança, porque quando a gente é criança a gente é puro, a gente não tem essas camadas sociais, a gente não tem essas questões assim, então é incrível mesmo a mediunidade de uma criança, é incrível. Os meus mentores hoje são Pena Branca, que é o Pena Branca da minha avó, Jacir Garcia de Souza, alguns seres extradimensionais que eu não sei o nome, porque eles não se mostram com nome para mim, ou é algum símbolo, ou é algum número, sabe? Só que, claro, eu não vou poder desenhar aqui os símbolos ou falar os números, porque não seria possível trazer à tona essas informações, porque elas servem a mim. Falando em crianças, você falou que os seus filhos gostam de assistir, deixa eu falar... Gostam. Qual é o nome deles? A Manuela e o Benício. Manuela e o Benício, um beijo, ó. Do guru do Himalaia, vocês gostam do turbante do guru? Então, um beijo para vocês. O Benício gosta. Qual é o nome deles? A Manuela tem 10 e o Benício tem 7. E eles assistem, viu? Muito legal. Eles ficam comigo assistindo. Eles acompanham vocês. Mas quem é o Pena Branca? É um indígena? Pena Branca, boiadeiro, tem tantos nomes na Umbanda. Pena Branca é um caboclo da Umbanda. E a minha avó, ela se desenvolveu na Umbanda, primeiramente com Oxóssi, e depois ela foi para o Pena Branca. E o Pena Branca era um ser, assim, incrível, assim, o poder que ele tinha. E esse Pena Branca, que era o Pena Branca da minha avó, chegou a tirar pessoas de cadeira de rodas. Nossa! É, foi muito forte o que ele fez. Ele já fez muita, muita, muita coisa. Só que, claro, com a minha avó tendo feito a transição, houve aquele período em que não se teve mais contato, né, com essa energia, só que com o passar do tempo ele passou a me permitir, digamos assim, e eu agradeço isso muito, né, de continuar essa energia dele. Então, eu sou muito agraciada por ele e por esses outros seres. Tem alguns médicos também no astral que sempre fazem algumas curas. Alguns deles não são do jeito do corpo físico, assim, mas não dá para ver exatamente que tipo de características, se são, sei lá, reptilianos, se são draconianos, não dá para entender o que eles são. Mas eu já passei até por cirurgias astrais. É muito louco falar sobre isso, né, porque daí foge um pouquinho da cartomancia, mas eu acho que hoje a gente pode aproveitar para abordar essa questão da cartomancia, mas aproveitar também para que as pessoas entendam o que há por trás de uma pessoa que é, que tem essa predestinação, né, que tem esse... Porque existe toda uma equipe. Assim como existe eu apenas no corpo presente, existe toda uma turma que me acompanha e que me permite executar aquilo que eu executo. Então, eu sou com muita gratidão a todos. Só gratidão.